Meu amigo profissional, cabeleireiro da beleza aí Eu aqui, humildemente, falando com você Sabe, eu ouço falar em cera, cera, cera Isso, aquilo Eu sempre sonhei em fazer um produto pra você É verdade Mas nunca consegui fazer um produto que eu achasse que você iria gostar Porque tá difícil fazer alguma coisa Eu sei da tua exigência Mas há pouco tempo o universo de Deus Mandou um presente pra nós, profissionais A cera Ivan String Você pode até falar Pô, o cara tá falando aí porque a cera é dele, não sei o que e tal Nada disso não Eu sei como é que você é Eu sei Não adianta chegar qualquer empresa E falar pra você um monte de propaganda Eu não vou fazer propaganda da minha cera Porque é você que vai falar pra mim como é que ela é Eu sei que aqui no W O Serginho, meu amigo Ele me disse que essa cera tem 10 maneiras de se usar E realmente Eu fiz as 10 maneiras e é fantástico Que eu vou mostrar alguma delas pra vocês agora Mas na verdade nós falamos de tratamento noturno Tratamento 24 horas Então você usa de manhã o dia inteiro E passa a noite pra dormir Porque esse tipo de produto Ele funciona É uma tecnologia japonesa Eu trouxe do Japão a técnica pra você Então ele funciona muito quando desligar todas as luzes Ele não gosta de luzes Mas sabe do que ele gosta? Ele gosta de sol Se você aplicar para aerossol Além de proteger o seu cabelo na praia Tá hidratando o cabelo Na piscina, por exemplo O cloro não penetra no cabelo E quando você sai É só enxaguar que sai tudo Não precisa nem shampoo Ó, passa um shampoozinho em cima e tal Mas então Eu acho que esse é o grande lance Que você pode usar Olha Babyliss Chapinha Contra a umidade Protetor de chapinha Enfim Ele tem tudo O que você pode imaginar Tudo E é uma cera pra homem Pra masculino também Tá Você pode levantar o cabelo e tal Não tem um pingo de gordura Nada Eu não vou mais fazer propaganda Eu acho que você Tem que ver Você mesmo tem que ver Porque Profissional Não adianta a gente falar um monte Você depois vai ver E se o que eu estou falando Não confere E falar Poxa Ivan estava falando bobagem Eu tenho certeza que você vai gostar Tá E se você quiser adquirir esse produto Lógico Está no site GuiasalãoBrasil .com .br Aliás É um site Que você profissional Deveria estar Toda hora acessando Porque é um site Que tem a informação Pra você cabelereiro Pra você esteticista Pra você manicure Assistente Enfim Você profissional Da área da beleza Eu aprovo esse site Porque eu acho que a preocupação Do site É levar informação Pra você Não é um site Que só fala em propaganda Muita informação Muita matéria E com grandes profissionais Eu assino embaixo No site GuiasalãoBrasil .com.br E agora eu vou finalizar com vocês Só mostrando a beleza Do produto Que eu fiz Especialmente pra você cabelereiro Tá Espero que você goste E comece a usar bastante Assim as minhas crianças Vão adorar Sabe no chinho Eu vou finalizar com vocês 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 Eu vou finalizar com vocês